Pessoal, eu fiz o meu skin ali, tá? Aqui eu tenho só a cabeça e os ossos que eu tô envelopando, certo? Eu isolei. Olha aqui, ó, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, o que que eu vou procurar, ó? Se vocês ligarem o F4, o F3 ele vai arame ou shaded, tá? E o F4 ele tira ou coloca os arame por cima. Então, aqui, ó, se vocês começarem a mexer a mandíbula, ó, vocês vão ver como é que tá a situação do personagem de vocês, ó. Então, aqui eu consigo ver pra que lado estão fluindo as minhas linhas e se eu perceber que tem algum problema, ó, eu posso fazer um edit no envelope. Ahn, nele nessa posição. Cuidem uma coisa aqui, ó, pra vocês que ainda não perceberam, ó, cada linha dessas representa um bone. Então, se vocês estiverem isolados e sem os bones aparecendo, não tem problema nenhum, ó, eu posso esconder os bones aqui e quando eu tiver editando o envelope, eles vão aparecer, ó. Então, esse aqui é o da cabeça, esse aqui é o da mandíbula superior, esse aqui é o da mandíbula inferior e esse aqui é o do pescoço, ó. Então, aqui eu consigo ver e ainda editar esse envelope, ó, certo? Então, o que que eu posso fazer, ó, eu posso mexer a mandíbula pra algum... Alguma posição e começar a consertar algumas coisas com o panty waist, o weight ali, ó. Vou abrir ele aqui. Vou, de repente, colocar uma medida bem pequena, tipo ponto 1, ó. E vou ajustando ele já nessa, numa outra posição, ó. Então, vai me facilitar um pouco a... Enxergar o que tá acontecendo. Certo? Mas, como eu falei pra vocês, não é um trabalho fácil, ele é chatinho. De fazer. O envelope é uma das coisas mais chatinhas de se fazer. Tá? Eu vou dar um mirror. Já vejo como é que ele tá ficando do outro lado. Tá? Pode ter alguns problemas na simetria. No mirror mode. Então, é bom vocês conferirem os dois lados. Certo? Então, tá. Aí eu cheguei aqui. Vou voltar com os meus ossos. Ó. Posso voltar a posição clicando no Alt, transforma de zero. Ele volta. E posso continuar mexendo pra ver. Ó, como é que ele tá. Tá? Tá razoável. Tá certo que ele vai aparecer, alguma coisa ele vai aparecer quebrado. Mas, assim, ó. Tem posições que ele jamais faria. Então, ele vai quebrar de qualquer jeito. Vocês têm que ir no máximo que vocês consideram possível. Tá? Ou que vocês querem ir. E aí, testar pra ver se tá tudo ok. Se não tiver, vocês ajustam. Ó. E o Paint Waste, ele funciona de que forma? Ele vai pintar pro osso que tá selecionado. Então, se tá selecionado pro osso de cima, ele vai colocar essas medidas que vocês colocaram aqui de força pra esse osso, ó. Então, ó, eu tô pintando força pro osso superior, ó. Daqui a pouco não é pra ele que eu tenho que pintar. Então, o que eu vou fazer? Desligo o Paint Waste. Pego o de baixo, ó. E de novo. E vou de novo adicionar um pouco mais de força pro outro osso. Certo? Depois que eu achei, ah, acho que tá mais ou menos, tá razoável, o que que eu vou fazer? Eu vou checar com o Turbo Smooth em cima. Pra ver como é que ele fica, ó. Porque é o Turbo Smooth que vai dar o resultado final. Certo? Vamos checar também pro outro lado. Aqui tem alguma coisinha que tá estranha. Olha ali. E é isso aí. Eu vou mudando de posição e skin e skin nele. Selecionar o osso. Primeiro lá no Edit Envelope. Seleciono o Bonnie. E... Paint Waste. Ok. Eu tô perdendo um pouco do volume da boca e eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou de repente diminuir... Um pouco mais isso aqui. E esse brush também. E... 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 demais para a boca do personagem, mas me dá uma certa liberdade depois, na hora de animar, se eu precisar de uma expressão mais drástica, eu consigo, certo? Talvez aqui, ó, só que isso acaba ocasionando outros problemas, ó, aqui eu preciso de um paint away mais para a parte de baixo, para ele conseguir fazer isso aqui. Em compensação, quando eu abro, ó, eu acho que ele afina demais essa região. Então, talvez fosse mais negócio colocar um pouco mais de força para a parte de cima. Então, é tudo uma questão de... de ir testando e vendo as posições que vocês vão fazer. Então, daqui a pouco não vale a pena tu usar a expressão tão... tão aberta, assim, uma boca tão, ó, porque talvez tu precise, tu vai usar muito mais ele assim, com a boca abrindo só nesse sentido do que naquele lá que a gente estava vendo. Então, é bom levar ao extremo para ver o que está acontecendo, mas não se passem muito nessa... na hora de colocar a força para ele, para que ela... para que ele funcione nessa posição, certo? Eu achei que esse lá está melhor que aquele, então, vou dar um mirro, tá? Assim, ele fica um pouco melhor. Ó, é isso que eu estava dizendo, ó, ele vai funcionar muito mais abrindo a boca nesse sentido, então, ele não pode perder tanto volume aqui. Não interessa se, ah, daqui ele vai ficar horrível. Ele não vai abrir a boca assim. E mesmo se fizer isso aqui, ó, ele vai fazer pouquinho, ó. Então, não exagerem muito nessa expressão. Olhem para ver como é que vai ficar. Agora, se tu tem uma expressão que é assim, aí tu tem que ajustar. Só que, em compensação, tu tem que compreender que tu vai perder um pouco de volume aqui em cima, tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Esse vídeo já deve estar bem grande, então, eu vou deixar o próximo vídeo para fazer a... o negócio da... das pálpebras, certo? Depois é só voltar e ele está ok. Só uma coisinha que eu quero mostrar para vocês antes nesse vídeo. Olha aqui, ó. Eu estou achando... Isso aqui está gigantesco, certo? Eu até gosto do tamanho do osso desse aqui, mas ele está demais aqui na frente, está me atrapalhando muito. Então, eu vou diminuir o tamanho desse osso, dois, talvez. E esses aqui eu posso remover e usar um bonito ali. Ah, ele não está me permitindo fazer isso. Então, eu vou ter que diminuir aqui. E aí, ele vai ficar com aquele... com aquela pontinha que eu odeio. Vou ler essas pontinhas aqui. Certo? Eu vou ver uma forma de... acabar com essa pontinha. Tá? Então, aqui ele vai ficar melhor, ó. Ele atrapalha bem menos, ok? Mas a pontinha me perturba. Então, vamos ver se a gente... Eu teria que ter um outro... eu vou fazer uma maracutaia aqui, tá? Tá? Isso é uma maracutaia, não é bem o ideal, mas como esse osso não tem uma função de animação, vai ficar assim, ele está bem menor e reduzido, ok? E aí, evitem fazer isso, mas... Nesse caso aqui, ele não afeta nem a movimentação, nem nada. Não afeta a mobilidade do osso, não afeta... Ele é um osso que é só um finalzinho, então... Não vai afetar em nada. Agora, vou mostrar pra vocês outra coisa aqui, ó. Quando eu estou... Eu seleciono o meu osso, tá? Selecionei esse osso aqui, esse nodzinho. Se eu quiser selecionar o anterior pra animar, o que eu vou fazer? Page Up. Ele sobe na corrente de hierarquia. Certo? Então... Se eu quiser a mesma coisa aqui, ó. Page Up. Eu consigo animar. Tá? Agora, no próximo, então, vamos cuidar dessas pálpebras.